Ele enxergou Ele viu Ele enxergou Ele enxergou Depois que pelo nome De Jesus clamou Pobre homem Sentado à beira do caminho Há muito tempo Se sentia sozinho Será que dá pra imaginar Como Ele estava abrido Sem pai Sem mãe Sem ninguém Sem ajuda de amigos Jesus, filho de Davi Tenha misericórdia de mim Jesus, filho de Davi Tenha misericórdia de mim Quando Jesus ouviu O Seu clamor E o Seu grito Jesus, filho de Davi Parou a multidém Pois sentiu A Sua voz Mexeu comigo Mandou chamar Dizendo Me trago Me trago Esse homem Pois por Sua fé Vai receber A cura Em meu nome Jesus Jesus Lhe perguntou Oh, Cego O que queres Que eu Te faça? Senhor Eu quero ver Eu quero ver Me conceda Esta graça Jesus Jesus disse Vai Você está curado Aleluia Seus olhos lhe abriram Ele viu Ele viu, Mestre amado Ele viu Ele viu Ele enxergou No nome do Senhor Depois que pelo nome De Jesus clamou Ele viu 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 Ele enxergou Ele enxergou Ele enxergou Depois que pelo nome De Jesus clamou Ele veio, Ele veio, Ele enxergou Depois que pelo nome de Jesus clamou Ele veio, Ele enxergou Ele enxergou Depois que pelo nome de Jesus clamou Ele veio, Ele enxergou